Olá galerinha, aqui é seu amigo Bombeiro Games. Hoje eu levantei cedo, juntamente com Maria, minha esposa, a qual eu tenho muito carinho, muito amor por ela, uma mulher abençoada. Ela me fez uma pergunta sobre a morte, o que é a morte. Eu falei pra ela que a morte é a separação da alma e do corpo. É quando a gente parte desse mundo aqui pra um plano espiritual. Mas eu falei pra ela também que Deus permitiu que a gente viesse aqui nesse mundo com uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, nós temos uma missão. E a missão é de fazer o bem. Então eu estava falando com ela que existem pessoas que quando partir desse lado não vão estar num plano celestial. Por quê? Porque elas mataram, roubaram, elas estruparam, elas fizeram tudo aquilo que o adversário usou elas pra fazerem. Porque houve uma batalha na eternidade entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E o mal veio à terra e começou a fazer a cabeça das pessoas pra matarem, roubarem, estruparem. E na realidade nós temos a missão aqui porque Deus deixou o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, eu tenho de fazer o bem. Então quando a gente parte desse lado, a gente faz o bem, a gente busca Deus, procura tratar as pessoas com respeito, com carinho. Quando você recebe Jesus Cristo como seu salvador e sabe que ele existe, com certeza você vai ter um plano maravilhoso do outro lado. Mas infelizmente as pessoas que estrupam, que matam, desejam mal, que não tem amor pelo próximo, não terão o mesmo caminho. Então, deixar uma mensagem de reflexão pra você aqui. Faça o bem, ame o seu próximo, pra que um dia quando você partir desse lado aqui, você encontre um lugar maravilhoso chamado Paraíso. Beleza? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aí. Obrigado aí você que puder dar um like, inscrever no canal, eu agradeço seu amigo Bombeiro Games. Tchau, tchau.